Este é o Pedro. Nós fizemos para o Pedro um livro especial, só para ele. Este livro conta a história de um menino que, ao acordar, descobre que o nome dele desapareceu. Então, ele inicia uma aventura mágica para encontrá-lo. Ele encontra uma princesa muito ranzinza que lhe dá a primeira letra do seu nome. Depois, ele encontra um elefante muito esquecido. Um dragão que é até muito simpático. Uma raposa que adora reciclar. E um ovni vindo do espaço. Cada uma das personagens dá ao Pedro a primeira letra do seu nome e, de repente, olha, o nome apareceu. E não é só para o Pedro. Nós podemos fazer um livro para qualquer menino ou menina, com personagens diferentes que dão letras diferentes, para formar qualquer nome. E assim se mostra que, com coragem, curiosidade e simpatia, tudo é possível. Até encontrar um nome desaparecido.